Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Os servidores com rendimento líquido entre R$ 6.500 a R$ 10.000 estarão com seus vencimentos de outubro depositados logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 13 de novembro, conforme o governo do Estado, fazendo com que cerca de 97% do funcionalismo público vinculado ao Poder Executivo estejam com seus salários em dia. Ao todo, foram necessários mais de R$ 163 milhões para contemplar este grupo e o governo do Estado confirma que fará quitação integral aos 3% de servidores restante, no máximo até a terça-feira, 14 de novembro.